Parabéns Camila, você está recebendo uma loucura de amor, parabéns verdade, muito feliz e muito honrada de estar aqui Juliana, essa é como você é Juliana, eu sei que você gosta O meu coração, cheio de paixão, grita teu nome e ouve que é teu amor Camila, antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite eu vou dar um depoimento pessoal, posso? Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer, não é qualquer mulher É a mulher Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, se minha mulher faz um negócio desse pra mim eu nem apareço E eu falo pra esse homem a mesma coisa, relaxa, você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer Aonde eu quero chegar? Tem muita gente que olha um carro de loucura de amor, Camila, e a pessoa fala assim, isso é muito brega, isso é muito cafona E eu falo pras pessoas, olhem pras suas famílias, olhem para os seus amigos, olhem para os seus vizinhos Vocês vão perceber que sempre o mais cafona e o mais brega é sempre o mais feliz E por quê? Porque olha o amor com amor e não com ironia ou deboche Minha amiga, tem tanta mulher que namora uns caras tão zerruela Que a mulher chega pro cara e fala assim, amor você me ama? O zerruela responde, você sabe, eu não preciso falar Sem contar aquela mulher que casa, faz aniversário O marido vai lá e compra um fogão, uma máquina de lavar, reforma a cozinha E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim Gostou amor, é pra você Isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa Quer dar um presente pra mulher? Nem que você leve ela pra tomar uma tubalina no bar Mas é um presente pra ela Aonde eu quero chegar? Amor não é tempo, amor é intensidade Você tem o privilégio de compartilhar a sua vida e a sua história Com um homem que sabe a mulher que você é e o valor que você tem E esse cara tá dando pra você o que ele tem de mais precioso O tempo dele Por isso que ele me chamou aqui pra te dar esse presente Pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer Pra você e por você Hoje é seu aniversário? Hoje é dia dos namorados? Hoje é dia das mães Tem marido Zé Ruela Tem namorado Zé Ruela Só dá presente nessas datas Ou seja, dá por obrigação Não dá por amor Não dá realmente pela vontade de fazer Dá pela obrigação da data Esse cara, minha amiga Tem o privilégio De compartilhar a vida com uma mulher como você Que sabe Principalmente o significado da palavra amor e amar Porque tudo que ele tá dando pra você É simplesmente o amor dele É pouco? Não Não, porque é muito amor E feliz que ele tem essa sorte De compartilhar a sua vida e a sua história Com alguém que vale a pena E esse cara tem essa sorte E você também Receba essa mensagem com muito carinho O Fernando pra você Conto os dias As horas Os minutos E os segundos da minha vida Que vou estar ao seu lado É inexplicável Incomparável Chega a ser tudo de melhor em minha vida São os momentos Que eu fico a te observar Os momentos Que posso te abraçar Te beijar Te encher de carinhos São os momentos Que posso admirar Os desenhos do teu rosto Da tua boca E o brilho dos teus olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa Dizendo palavras doces Ao meu ouvido Gostaria de passar 24 horas do meu dia Ao seu lado E poder desfrutar Intensamente Do seu amor A cada minuto Essa É uma das formas Que encontrei De dizer mais uma vez O quanto te admiro E te amo Meu amor Obrigada Por encantar Os meus dias Com o seu existir Te amo Muito Uma salva de palmas Aí pessoal Eu vi que você estava Tirando foto Minha amiga Mas eu estou ao vivo Aqui Estou fazendo um vídeo Estou fazendo uma live Aqui Tá bom Mas eu queria que você Ficasse mais juntinho Do casal Vem cá também Participa Pode vir pertinho É meu chefe Seu chefe não É seu líder Porque um chefe Jamais liberaria Esse espaço Para estar fazendo isso Parabéns meu amigo Por você ser esse grande líder Isso é maravilhoso Conseguiu fazer Do seu ambiente Trabalho A extensão Da sua casa Parabéns de verdade Tem um recadinho Para você Que diz mais ou menos assim Você não tem ideia Do quanto é importante Especial na minha vida E a gente A gente está vivendo Uma história incrível Eu estou muito feliz Você não tem noção Do quanto você me faz feliz Quero que você saiba Que eu estou fazendo Essa homenagem Para mostrar para você O que eu sou capaz De fazer Para você E por você Obrigado por me aceitar Com as minhas qualidades Com os meus defeitos Com as minhas manias Com meus ciúmes Obrigado por aceitar O pacote todo Obrigado por ser Esse ser humano Incrível Que eu aprendi a amar Respeitar Confiar E principalmente A admirar Eu não preciso Ficar esperando Nenhuma data Para dizer Eu te amo Eu faço isso Todos os dias E eu também Não preciso De uma data especial Para mandar um carro De loucura De amor Para você E se eu pudesse Eu faria isso Todos os dias também E eu estou aqui hoje Para gritar Para o mundo Que você é E sempre será Muito importante E muito especial Para mim E se muita gente acha Que o presente Que eu estou te dando É o maior mico Do mundo Para todas elas Eu grito E falo bem alto Mico Mico é não ter ninguém Para amar E eu Eu tenho você Estou fazendo Essa homenagem Principalmente Para te fazer Um pedido Quero ser feliz Comigo para sempre E também Uma proposta Quer se casar Comigo Ui É isso Que ia pedir Aceitei Então peça Você aceita Com certeza Que beleza Alguém hoje Vai dormir sem roupa Ah que coisa boa Parabéns de verdade Estou muito feliz Muito honrado De estar aqui Se você não tinha uma música Agora você tem Um por um de vocês Cumprimentando Nossa homenageada Na porta do seu trabalho Ele canta sem parar Com sorriso no atalho Ela é o seu ar Amar demais Essa mulher Ela é show Sem igual Fernando Lutri Quer Todo amor Nesse final Noite e dia Ele pensa Só em vê-lo A sorrir Cada gesto Recompensa A paixão A fluir Loucuras Ele faz Só pra ver Seu olhar O coração Pede mais Quer sempre Amar Amar Demais Essa mulher Ela achou Ser igual Fernando Luta e quer Todo amor Nesse final Parabéns de verdade Parabéns de verdade Peijoca de novela Capricha aí Fernando Vale a gente Obrigado amiga Gente aí pessoal A gente tá aqui No Jardim Roda de França Alto Norte E é isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Pra celebrar o amor E essa é a nossa forma E o nosso jeito De fazer loucura de amor O trabalho Pra pessoa não pagar mico Pra pessoa ter orgulho Do que tá recebendo E não vergonha Loucura de amor Não é mico Quem vai transformar Esse momento em mico É a empresa Que você vai contratar Contrata empresa ruim Você vai receber coisa ruim A nossa proposta É fazer uma loucura de amor Pra você Que tá me pagando Saber que cada centavo investido Valeu a pena E pra você Que tá recebendo E pra você que tá recebendo Ter a certeza E orgulho De receber um presente Que vai ficar pra sempre Na sua memória Afetiva Quero agradecer a vocês E dedicar um pouquinho O tempo de vocês Pra assistir o nosso trabalho Marilene Celso Carla Jayane Muito obrigado Pelo carinho E pelo comentário De vocês aqui Até daqui a pouco Porque Oito e meia Tem mais uma live Aniversário de amigo Até já Fui